A galera não tá dando pra menina Júlia Que tá sendo eliminada com 15% dos votos Gisele aí com 42% no site Murilo 18 e Apoder 23, 54 mil votos Vamos ver a gente E aqui na geral, ó Votalhada geral, já falei sites, né? Youtube, Júlia 17 A Gisele 44 Murilo 14, Apoder 28, 177 Júlia 12 A Gisele 47 Murilo 13 Poder 27, 450 Tweet, Júlia 9 Gisele 48 11, 30 e 29% 29 mil votos Média total 12,48 Júlia 44,45 Gisele 15,22 Murilo 27,86 Sandra Diga-se passagem Gisele tem uma força gigantesca mesmo Muitas pessoas colocaram Nos comentários que eu tô fazendo Campanha contra Gisele Gente, campanha Eu posto notícia Eu não tenho ninguém preferido aqui Eu não torço pra ninguém Vocês aí do outro lado que é torcedor Então se eu falo que Gisele pode atrapalhar o jogo do Thiago Servo Na final ela pode Eu tô mentindo Me diga se eu tô mentindo Fala aí Você tá mentindo Não é campanha contra Gisele É que é fatos Eu tô aqui pra passar informações Cabe a vocês do outro lado Salvar o de vocês Entendeu? Não é eu que faço campanha Eu deixo de fazer É os fatos É o que ocorre É o que acontece Aí vocês do outro lado que decidam Eu não torço pra ninguém nesse reality Eu tô aqui pra passar as informações E os fatos O que eu vejo Em todas as outras redes sociais Porque lógico que eu não vou vir aqui E falar uma coisa Sem estudar primeiro o assunto Antes de vir falar Lógico Eu não sou o dono da razão, tá? Posso também tá Sendo contrariado em alguns assuntos Mas nesse é fato São os protagonistas A mesma coisa se o Gabriel estivesse aqui no lugar da Gisele Entendeu? Então Gisele, Thiago e Gabriel São sim os protagonistas aí Os finalistas Na minha opinião Do reality que vença o melhor E tô nem aí Que cego o baile Que vem a fazenda Aliás O No Limite, né? Quem vocês estão querendo salvar? A Julinha tá saindo Agora já é final, né gente? A próxima vai ser às 22 21, né? Então acho que Júlia sai Segundo votalhado Nunca tá errando, hein? Então Bye bye, Júlia E esses três aqui Podem decidir O perigo é se o Murilo ganhar a prova Aí ele coloca o Thiago Ceva aqui Aí, meu amigo Sandra vaza Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau